Olá, segundo ano. How are you? How are you doing? Oi, segundo ano, como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Eu espero que todos estejam bem, tanto você como também a sua família. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, às nossas atividades do nosso livro de inglês. Então, para isso, pegue o seu livro, abra na página 23. Nós vamos fazer juntos, ok? Então, vamos lá. No primeiro exercício, está escrito assim, classify the words. Você vai classificar cada uma dessas palavrinhas. Então, olha lá. Hi, boy, teacher, bird, cat, what's up, hello, girl, hamster, student, dog, principal, fish, hi. Essas palavras estão misturadas como? Olha bem, se você prestar atenção, você pode ver que está. São três tipos de palavras que você vai ter que dividir. People, pets, and greetings. People is pessoas. Pets, animais, e greetings, cumprimentos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, hi. Hi é uma people, é um pets, ou é um greeting? It's a greeting. Very good. Então, você vai escrever hi dentro do espaço do greeting. Boy. Boy is a people. Então, você vai escrever o boy dentro do espaço do people, ok? A teacher. Teacher is a people too. A teacher também é uma pessoa. Então, você também vai escrever dentro do quadrinho da people. Bird. Bird is a pet. Então, você vai escrever dentro do quadrinho do pets. Ok? Very, very easy. E assim, sucessivamente com as outras palavras, ok? No exercício embaixo, está escrito assim, draw and write. Você vai desenhar e escrever. Você vai desenhar o seu best friend, seu melhor amigo e vai escrever. This is my friend. Ou então, my friend. Aí vai escrever o nome do seu colega. My friend is a teacher... Teacher Paulinha. Então, vou desenhar a tia Paulinha e vou escrever. My friend Paulinha. Certo? Muito, muito legal essa atividade, não é mesmo? Continuando então aí, nós vamos para a próxima página. Na próxima página, é um diálogo e está assim, olha. Eu vou aumentar um pouquinho para você acompanhar junto comigo. Então, olha lá. Hi! What's up, Rafael? Who is this girl? This is my sister, Julia. Hey, Julia. My name is Bella. Aí, a Julia vai responder. Hello, Bella. Então, é só um diálogo entre as crianças. Olha lá. Elas estão na escola e a menina encontra o Rafael e pergunta assim. E aí, Rafael? Quem é essa menina? Aí, o Rafael. Oi. Essa é a minha irmã, Julia. Hey, Julia. My name is Bella. Meu nome é Bella. Aí, a Julia vai responder. Hello, Bella. Certo? Só para a gente saber dessa historinha, ok? Próxima página. Você vai... A página 25 nós não vamos fazer, porque é só um listening. Então, né? A gente não... Vamos repetir. Enfim. Então, agora lá na página 26, tem um emaranhado aí de... De linhas. E dentro dessas linhas tem um desenho. E tá falando assim. Color the girl. Then answer. Who is she? Você vai colorir a menina e então vai responder. Quem é ela? Muito fácil. É uma das personagens da nossa turminha do Eleva. Certo? Um grande beijo. E até breve.